A justiça de Arasatuba determinou a exumação do corpo do adolescente de 17 anos que foi morto após uma abordagem policial no início deste ano. Sete meses após o enterro, a mãe pediu que o procedimento fosse feito por suspeitar que ele tenha lesões que não foram relatadas no laudo com a causa da morte. Equipes da Polícia Civil, do IML e a família da vítima acompanharam a exumação no cemitério Recanto de Paz, em Arasatuba. O trabalho dos peritos foi feito no local por causa do avançado estado de decomposição do corpo. André Luiz Goulatti Siqueira Júnior, de 17 anos, morreu em março após ser abordado por pelo menos cinco policiais militares nesta rua na zona sul de Arasatuba. A causa da morte do adolescente foi registrada pelo IML como asfixia mecânica, ou seja, ele teria sido enforcado até a morte por um dos policiais. Mas a mãe da vítima pediu a exumação porque teve informações de que o filho teria sofrido outras lesões que não foram relatadas na investigação. A gente estava aqui arrumando o túmulo e chegou um funcionário da funerária para conversar, começou a conversar com a gente. E ele acabou falando que ele estava muito machucado. E eu falei, é, realmente, ele está muito machucado. E eu falei, é, foi difícil arrumar o corpo dele, que eu ajudei a arrumar o corpo dele. Ele estava com as pernas, braço quebrado, ele estava todo quebrado. Aí levantou a suspeita e que a gente, eu procurei o Ministério Público, procurei o promotor. E o promotor resolveu, junto comigo, pedir a exumação e eu resolvi que seja feita. O policial suspeito de ter dado o golpe, que pode ter causado a morte do rapaz, chegou a ser preso em flagrante, mas pagou fiança e responde o processo em liberdade. Ele e os outros policiais que participaram da abordagem também estão sendo investigados pela Corregedoria da Polícia Militar. O resultado da exumação deve sair nos próximos dias. O trabalho dos peritos foi fotografado e também filmado a pedido da Justiça. O laudo vai fazer parte das investigações da Polícia Civil e também do Ministério Público. No Brasil tem Justiça? Tem sim. A gente tem que procurar ela e eu estou procurando a Justiça do meu filho. Porque o meu filho não merecia. Ninguém merece. Ninguém, ninguém merece.